Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Olha! Atrasadinho! Hora certa? Você vai ver agora que você chegou na hora certa Por favor, Tute Uma palhinha da... É, pode ser Vamos pular Eu esqueci a letra, calma Eu tenho aqui, calma, calma A Mari faz um dueto com você, vai lá Mari Vai pegar a letra? Eu esqueci a letra Eu tinha pegado Tranquilo, cara, o tempo tá tranquilo Vai lá, vai do seu tempo aí Calma As pessoas estão olhando pro... Pode ir, pode ir? Pode Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Não foi de tudo desafinado Obrigado Tá melhorando Na terceira já assume uma dupla Na terceira ele canta cara o coroa Não, os dois ali, você põe os dois pra cantar junto Pode crer, né? O Kratos eu tenho medo, cara Eu também tenho medo Nossa, cara A animação dele pra cantar deve ser Vamos Cara, e essa música ela foi muito importante pra mim Porque em 2019 Quando ela estourou demais Eu ganhei todos os prêmios, assim A maioria dos prêmios do ano Com essa música, de música do ano Do Faustão, lá O prêmio Multishow Então foi Foi muito, muito importante Aí o Boca furou a bolha Porque Até no sertanejo muita gente ainda não conhecia Quem faltava conhecer Conheceu e fora do sertanejo também, né? É Por causa do pagode mesmo Exatamente Furou a bolha, então É, a gente atingiu outros públicos também, né? E aí o Brasil inteiro Passei a fazer show aí Realmente em todo o Brasil Acho que falta só o estado da Amapá Pra eu conhecer Ah, você não foi? Ainda não fui Mas o lance de divulgação hoje em dia Como que é? Porque antigamente dependia muito de televisão, né? Você tá no Faustão, tá? Hoje em dia é ainda assim ou não? Cara, eu cheguei numa fase que era muito isso Era completamente isso Você ia no programa do Faustão e tal O Gugu lá, antigamente, né? Só que eu peguei a transição também dessa fase Então hoje Cara, a internet é A internet é muito bom, né, cara? Poder, por exemplo Só pela internet dá pra você divulgar bem Só pela internet, não sei Mas a internet é um bom caminho pra você começar, né? A gente vê muitos fenômenos da música sertaneja Que começaram aí há pouco tempo Que furaram completamente toda a bolha Através da internet Igual Lula Pereira A Ana Castela mesmo Que é o maior nome hoje Da geração nova Depois ela foi pra televisão E aí cresce mais Mas ela chegou muito longe Só online ali Mas assim, cara Assim O segredo também tá em tudo, né? Não é só a televisão A rádio também Até hoje é muito importante A agenda é forte a rádio? Muito forte, né? O sertanejo é meio que fundamental Mais do que o resto, eu acho É, porque Em São Paulo, né? Toca pouca música aqui nas caras Mais notícia e mais... É, não, mas mais ou menos, né? É que depende do que... É de bolha Depende da rádio Depende da rádio Você vai ouvir nativa aqui A band Toca muito O tempo todo Só música É, mas aí, por exemplo Você vai, pensa Você vai pra Pra umas cidades bem menores, né? Você vai lá pro Nordeste Você vai lá pro Centro-Oeste Goiás, onde eu moro Cara, assim A galera consome muito rádio ainda É, mas interior de São Paulo também Interior de São Paulo O Brasil inteiro, na verdade Muito, muito forte Então É, acho que rádio Televisão E o digital Atrelado Assim, de uma forma Porque antes tinha aquele lance De fazer muito DVD CD e distribuir, né? Tinha Você pegou isso Pegou até a época Peguei o comecinho O comecinho da minha carreira solo Ainda a gente mandou fazer Sei lá, um milhão de CDs E entregar Um milhão de CDs É Era isso O povo achava que eram Os promocionais, pouquinho, né? É Olha lá De vocês chegou O meu é próximo O senhor tem alguma coisa especial? É isso? Não, não É mais porque vocês são convidados, né? Eu posso esperar E o Tuti pode esperar muito Inclusive Cara, um milhão de CDs, velho Um milhão, você pensa Um milhão de... Investimento alto, hein? Muito alto Ainda bem que a gente teve que... Esse investimento a gente conseguiu tirar um pouco É, tirou, mas também foi pro digital, né? É, aí foi pro digital, exatamente Ou é o YouTube, Spotify Influenciadores Influenciadores Chama influenciadores Transferiu, né? A verba, né? Exatamente E paga pra influenciador divulgar? Sim Tem esse lance? Divulgar, criar conteúdo Ah, é? É, às vezes um conteúdo faz uma música viralizar Um conteúdo... Uma dancinha Mas você pega o Vinícius Júnior No caso não foi isso Não foi pago Mas imagina O poder que o cara tem de... Qualquer valor seria bom É, se ele cobrasse Cara, eu fui pra Espanha Fazer um programa Porque o Real Madrid é muito fechado Fechado em que sentido? Fechado, eles não aceitam muita coisa Assim Eles blindam muito os jogadores Ah, tá Entendeu? Mas o pessoal da La Liga Me convidou pra ir pra Espanha Por conta do Vinícius Júnior Me convidou pra ir pra Espanha Fazer um documentário Sim E aí eu fiz o documentário com o Arthur Lá no Barcelona Na época ele jogava no Barcelona Por conta da atrasadinha Por conta de todo o sucesso Que o Vini Que o Vini Promoveu essa música lá fora, né? Cara, assim A galera do Real Madrid Ficava zoando o Vini Pensa, o Modric Sei lá, a galera Os jogadores gringos Ficava zoando ele por causa do vídeo Ele nem sabia É, nem sabia o que ele tava cantando Mas ficava zoando ele Porque era muito engraçado o vídeo Entendeu? Então, assim É Um conteúdo pode Furar completamente a bolha, né? É, então O dinheiro foi transferido Na verdade Foi colocado Tem umas das playlists também Que funciona muito pra sertanejo Tem os robozinhos Tem a turma que gosta do robô É Eu não sei se ele gosta Tem não Eu não gosto O que é o robozinho? É o robozinho É o play fake É o view ali É o view não play Que não é verdade É como se fosse o robô Que o Elon Musk lançou agora Ou vindo com o risco É isso, é Mas aí o número sobe E te joga lá pro alto Aí vale a pena Tem que fazer a conta É Te jogar pro alto Você consegue ganhar dinheiro De outro jeito Vendendo mais show Diz que não tá funcionando mais Mas já funcionou Entendi Bastante gente já mexeu com isso De robô Subiu uma música no artificial Entendi Mas cara O mercado da música Ele é muito aleatório Tem umas coisas muito aleatórias Porque hoje não se ganha muito Porque antes você ganhava Com a venda do CD Exatamente Agora o que o pessoal reclama Que o play Dessas plataformas não paga muito bem É Você tem que tocar muito 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 pra ganhar Quem reclama mais É do compositor Que realmente Vem nada É Com certeza Aqui vai na escala Mas reclamam bastante Mas cara Assim Eu fico vendo as histórias Dos anos 90 ali O Zezé já me contou As histórias Cara Do cara Acertar uma música Compou uma música Que entrou No CD do Zezé de Camargo e Luciano Lá em 94 95 A música entrou Ela nem fez sucesso Nem nada Mas o cara Comprar uma casa Aqui em São Paulo Não fez isso Tipo assim Uma casa Num bairro nobre Isso A música estourou Já fez a casa Já foi Entendeu Mudava completamente É como se fosse ganhar Na Mega Sena Só você compou a música Do Zezé de Camargo Que entrou no CD Só por conta da venda Em máscara Cara o Zezé vendeu quantos milhões de disco 40 milhões 30 milhões De disco Pois é cara É número de artista internacional Alguém foi Me deu entrevista Esses dias Acho que foi o Bruno Que ele deu uma música Pro Zezé gravar no disco Ele falou que era um milhão Uma música é um milhão Como assim? Emplacar uma música No disco do Zezé Um milhão de reais Um ano No começo dos anos 90 Só de entrar É de entrar porque vende Vamos fazer música Vamos entrar nesse mercado Vamos Aí vocês vão ter que botar no tempo E Ah é Não é mais assim A gente sempre tá atrasado Agora é o que a gente faz Então o Zezé tinha uma coisa de fazer De colocar algumas músicas Tipo Pô vou ajudar meu amigo Vou colocar nesse disco aqui Porque sabia que uma Não precisava tocar Porque ia pelo número de venda Então tipo É o amor estourou Mas todos os outros Ganharam igual Entendeu? Entendi Então é Se você colocasse a 12ª música Do disco sua Ninguém nunca ouviu Tudo bem Já pegava adiantado Inclusive Sei que é um cara Um estudioso Da música sertaneja Eu não sei como é que era Porque naquela época Não tinha muito jabá de rádio Né Essas coisas Não tinha Tinha Não tinha Caramba Mas por exemplo A música que estourou O cara ganhava muito mais Do que a música que tava ali no meio Ganhava porque durava Por direito autoral Durava mais né A música era trabalhada Um ano inteiro né Agora se você trabalha Em dois meses Você troca de música né Não tô falando Naquela época mesmo Por exemplo Uma música que era a 14ª do CD Contra a música Aí é o amor Pelo fato de o amor Tocar na rádio Não, mas tocar na rádio Ganhava mais A música que tocava Ganhava mais Imagina o cara que compôs Evidências Nossa O Zezé Que tinha um disco Que era quase inteiro dele E aí que estourava Era a música dele Todas as músicas de trabalho Eram dele Então Tipo fala Eu vi uma entrevista do Luciano Falando assim Cara graças a Deus Tem muita gente que ama O lado B do Zezé de Camargo e Luciano Porque assim A gente viveu um sucesso Muito grande nos anos 90 E todos os compositores Queriam gravar música com a gente E chegavam as melhores músicas pra gente Só uma coisa A Fabi passou aqui atrás E se escondeu lá Eu não sei o que ela tá fazendo Ah, mas precisa se esconder Ela tá escondida Corta pra câmera dele aqui Onde ela tá? Ela tá escondida lá Sem segredo Ah, tá Ela passa do nada E some lá naquele buraco Eu nunca vi ela fazendo isso Desculpa, viu, Felipe? Mas tá falando de uma música Que estoura muito Tipo Pois é, o Luciano Eu vi uma entrevista do Luciano Falando assim Cara, o lado B do Zezé de Camargo e Luciano É muito Todo mundo regrava O lado B do Zezé de Camargo e Luciano Hoje em dia e tal O lado B são as músicas que não estouraram É, que não estouraram tanto Que não fizeram tanto sucesso e tal Mas por que que o lado B era tão forte? Porque todos os compositores Os maiores compositores do Brasil Queriam acertar a música no Zezé de Camargo e Luciano Só que o lado A era tudo do Zezé É, não dá As composições Ah, é? Então assim, as melhores músicas Sempre o Zezé fazia Aí depois vocês iam ver as outras Porque realmente E era Não era forçando Não era forçando Porque era melhor mesmo Mas o cara era pra cima da média Hitmaker total Ele tinha emplacado com muita gente antes, né? Aí uma hora deram a chance E agora Aí ninguém mais tirou ele de lá, né? Cara, esse chá que tá cheirando gostoso desse tanto Vai querer também? Não, não É bom, cara Tá cheio de perfume o chá, pô É o Body Splash Eles colocaram o Body Splash aí dentro É, tá cheio de perfume